Seguidamente eu trago dicas aqui de séries ou filmes que são baseados em fatos reais, porque eu acho que isso aproxima a gente de realidades muitas vezes que não são as nossas e isso é necessário para que a gente possa conviver de uma maneira mais empática com todo mundo. E esse filme com certeza amplia os nossos horizontes sobre realidades que possam não ser as nossas. A gente viu um filme esses dias que eu pensei que embora ele não esteja disponível no streaming por enquanto, mas tenha sido lançado no cinema, eu precisava trazer como uma dica aqui, porque eu acho que é um filme que ele pode ampliar os nossos horizontes e as nossas perspectivas sobre realidades que não são as nossas. Explico. Esse é um filme baseado em fatos reais de um advogado que está no início da carreira dele, que já inicia a carreira sabendo que ele quer trabalhar para as pessoas que talvez não vão ter condições de pagar pelo seu serviço. É a história real do jovem advogado Brian Stevenson, um jovem negro nos Estados Unidos que se forma advogado que vai advogar para homens que estão no corredor da morte, ou seja, que estão prestes a enfrentar a cadeira elétrica que lá nos Estados Unidos é uma prática autorizada para pena de morte. E aí então o filme conta alguns casos que o Brian vai se deparar, mas já logo no início desse trabalho ele acaba encontrando o Walter Macmillan, que é um cara que foi preso injustamente e que naquele momento ali ele já encontra com o Walter sabendo disso. Então o desafio é tentar reverter aquela pena para que o Walter não seja eletrocutado. A história é bastante comovente, o enredo é envolvente, os personagens são bastante apaixonantes. É por isso que esse filme prende a gente e a gente fica ali pendurado até os fatos se desenvolverem, aí se desenrolarem e a gente ter o final da história. É muito legal porque no final também a gente tem imagens reais desses caras que aparecem no filme, então é muito bacana. Filmaço, filme que foi lançado no ano passado, mas que acho que tem muita gente que ainda não viu e que assim chegar no streaming vai acabar impressionando muita gente. É o que eu espero e é a dica que eu deixo hoje aqui. Just Mercy, lançado no final do ano passado e que chegou nos cinemas aqui no Brasil no dia 27 de fevereiro.